Você é time, o amor está no ar ou time, isso nunca vai dar certo? Nós somos time especial, se joga no 90 dias e estaremos no novíssimo 90 dias na cama, felizes para sempre. Ah, comentar os episódios. Eles só conversam pra tretar, não pra se informar sobre a família. Os fracassos. Gente, eles vão se separar. As histórias de amor inusitadas. Eu quebraria a casa inteira. Sério? Óbvio. Os micos. Troquei a foto do meu marido pelo piquete ali. Trocou? Cuidado que ele vai te trocar. E tudo que o Bom React te pede. Especial se joga no 90 dias de Discovery Home and Health. O par perfeito. Coloca o VAR, mostra ela, falando que ama ela, como se fosse uma filha. Vem viver essa história de amor. Ou de terror. Com a gente. Se joga no 90 dias. Edição especial com Mia Mello e Maurício Meireles. Estreia domingo, 25 de junho, a partir das 7 da noite. No Discovery Home and Health. E assista também no Discovery Plus. Então, vamos lá.